Opa, então no episódio passado já exploramos a floresta proibida, nesse eu já vou matar o boss da área e dar uma exploradinha nas outras áreas aí. É, por enquanto é isso, por enquanto vamos fazer só isso, eu já estourei os ecos de sangue que eu tinha por aqui e o conhecimento de louco também já estourei. Vou dar uma olhada no personagem, na espada primeiro né, reparar, opa, vai voltar bastante, se eu tivesse mais 2 naquim de sangue ainda vai decolpar com mais 6. Será que eu não vou upar que logo, logo, logo eu acabo trocando, não vou usar mais isso aqui. Vou modificar, ver se tem alguma gema melhor, opa, aqui é boa. Mas também é só se tiver com HP cheio. Opa. Aumenta em fogo, tirar todo o dano que fiz só coloca em fogo. Não vou fazer isso não. Agora vamos ver se tem alguma arma para a gente mudar. vou mudar. Aumenta, frost não. Eu prefiro levar meu vigor. Aumenta a revisão da nofisica, essa fica. Aumenta a revisão da nofisica, essa fica. Aumenta a revisão da transformação temporária. Veneno, dançando de raio De fogo eu não tenho, né? Bom, por enquanto posso colocar isso aqui Isso aqui não vai ser muito útil nessa próxima luta, não Porque nossa primeira runa é de juramento, né? Aumenta HP máximo e co-op Isso aí Bom E falar com a boneca Vamos dar poupar 10 níveis Aqui eu vou colocar em 20 Aqui 25 E o restante em força É, por enquanto fica assim Adeus, boa caçadora Que você... Aqui Floresta proibida Ah, eu vou correndo até o boss De como eu já explorei toda a área Eu vou correndo até ele Boa gente Boa gente E depois que enfrentar o boss Eu vou usar a pedra de tunzilla Isso Calenta aí ainda Volto Doe Boa gente E aí E aí E aí E aí Eu tô indo por ela Oxi Ah, eu pensava que era item. Cuidado que ele vem atrás da gente, hein. Tentar pegar só pela direita. Pra encher ela mais rápido. Tá vendo que agora já apareceu o sinal? Por que ele pega? Não quer pegar o sinal? Esse aqui é quem? Gemos Madaras mais jovem. E pra falar a verdade é que vai aparecer outro sinal aqui embaixo. Uma vez não apareceu pra mim não. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Apareceu. Quem é esse aqui? Henrik. Quem é que eu chamo? Vou chamar o Henrik. Vou chamar o Henrik. Vou chamar o Henrik. A luta fica pesada. Demora muito pra matar. Oiko. Ah, eu vacilei. O sinal do Henrik aparecer aqui, você tem que fazer a quest da Aileen. Aileen The Kral. E matar ele. Senão não aparece. Lembre-se disso. Tem que matar ele lá na coisa da Aileen pra ele aparecer aqui. Ele usa o que? O Cutelo Cerrado. Ah, fechou. Bora lá. Aqui eu vou usar bastante Parry. E um deles. Ou até em dois. São três? Não são muito difíceis. Não são muito difíceis. Mas dá pra perder. Cadê? Eu vou deixar o mago por último. 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 Pô. Que coiaço. Tá esperto da vida. Tentar matar rápido também. Pra ajudar o Gary. E aí, filhão Cadê ele? Uhul Um já foi Agora eu vou pegar o outro Sai daí, que tá acabando o meu HP Vou matar ele daqui logo Sai, 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 sai Só o mago Vou arrebentar o mago O mago é fraco Eu não deixei ele bater Sem dificuldades Extase de sangue Aí ó, troféuzinho Voltei mais daqui Eu gosto de bater palma Eu só vou acender a lamparina ali na frente Pra deixar fácil Chegamos em Burger Wolf Tem um inimigo aqui que é chato Gostar um frenesi Vou te falar Vai cheio, vai cheio, vai cheio Quase hein Opa Conhecimento do gol E chegamos em Burger Wolf Aqui assunto pra depois Aqui pra mim Praticamente a metade do jogo Vou seguir os boss normal Vai ficar faltando Um Dois Três Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Com o último boss Pra onde que eu vou Vou deixar esses eco de sangue aí Envolpar agora não Tem alguma peste que eu vou fazer Eu acho que não Vamos por Grande Catedral Distrito da Catedral Grande Catedral Será que é aqui? A folgueira da A bigarra média Se for aqui é rapidinho Só descer e pegar o cabinho da esquerda Primeiro troféu Ainda não morri O episódio passado também não morri É aqui mesmo Não, mas se você quiser enfrentar os bosses sem ajuda Sem problema nenhum Vai ter bosses difíceis que você não vai ter ajuda de NPC Só se você conseguir chamar algum player Aí ele não está aqui ainda Agora vamos pegar o cabinho da esquerda É bom fazer esse cabinho aqui quando a gente pegar a pedra de tonzila Meu que mania né, eu quero olhar pro lado e faço isso aqui ó É porque tem um daqueles bichão aqui que dropa os itens Deixa eu ver onde ele está Olha ele aqui ó Fragmento de pedra de sangue Aqui tem dois NPCs Conseguir chamar um de cada vez que dá bom Conseguir chamar um de cada vez que dá bom Vem filhão Esse aqui é de boa O outro é chato Papel de raio O outro eu vou pegar ele por trás Agora sim eu vou começar a cair lá Fiquei preso na árvore É sério isso? Olha ele ali ó Hora de ataques futivos, portanto a hora de ataques viscerais Deplorável de fundo Vou tentar dar um crítico nele hein Vou tentar começar bem Oh, só que me pegou Tá correndo? Eita Ele não para de atirar Que fresco velho Meu, se fosse um place daqui já estaria morto Que chato hein Fih Não vai De embora Carniça Não é tretar com os dois ao mesmo tempo É praticamente morte garantida Lembre-se de ataques viscerais Esse aqui só grita E esse outro aqui Cadê? Aqui Caralho O pessoal só grita Grita gêmeo Fechou Continuar Bala não tem nada Opa, tem outra aqui ó Opa, tem outra aqui ó Esse bicho é... Tem uma camuflagem boa Se ele não estiver jogando de fone Não, eu não quero começar por aqui não Calma aí Eu quero vir por cima Cadê? É aqui ó Aqui vai ter o homem do saco Não tem nem como pegar ele por trás A vida que o cidadão deixa Fragmento de pedra de sangue Fragmento gêmeo Por isso que é bom vir aqui por cima Por causa que tem dois atiradores aqui ó É certo eu cair meu Que saco Meu, não vai dar Esse cara vai ficar atrapalhando Não tem como voltar não Saco Esse cara vai me atrapalhar Eu vou tentar primeiro matar esse daqui ó O cara não tem nada pra atacar nele Não, não é possível Tem que ter como voltar Calma aí Faz o cara não né O cara não tem nada Mula não compensa nada É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui Agora sim, agora você está ferrado meu parceiro O cara não tem nada Amei meu, amei meu Amei meu, amei meu o jogo aqui dá um dano depois vou upar minha arma também da mão esquerda é bom eu indico enche o saco agora fica esperto que ali na frente tem dois bichinhos vou tentar chamar a atenção do cara primeiro ai eles ali atrás do machado dele tem dois vem filha já me deu tem que pegar o outro tem que pegar o outro pronto cheguei para pegar os dois fragmento de ferro de sangue fragmento de ferro de sangue pulgente elixir de chumbo e aqui tem uma coisa que a gente não consegue enxergar porque eu não tenho 40 de discernimento porque parece que tem uma amigdala a gente só começa a enxergar ela ou matando a Ron ou com 40 de discernimento como eu não fiz nenhum dos dois eu não consegui enxergar e aqui e aqui quando eu matar a Ron como que eu descobri essa área aqui eu vou voltar daqui vou voltar justamente daqui se eu não matasse a Ron eu ia aparecer depois dessa porta mas essa porta só vai abrir depois que eu matar a Ron né vamos lá como que eu já tenho uma pedra de tonzila é uma chave e aí agora eu posso deixar que a amigdala me pegue tem a misericórdia do pobre te amo e ele é um boss opcional não não é essa amigdala né outros ele vai enfrentar mais uma no cálice edifício de conferência ó segura o troféuzinho em teatro de conferência pra lá vamos só descobrir mais uma área depois de explorar essa daqui explorar todas as portas olha quem que tá aqui que alegria contemplar o divino deve dar um prazer inigualável você me deve sabe você é quase uma fera no campo mas aqui está você caminhando um pouco com os deuses adivinha quem é esse seus pés são tão pesados quanto o seu raciocínio ah deixe de incerteza mergulhe fundo atire-se aos lobos só isso não vou matar ele pra ele sair dessa porta eu tenho que chegar por trás dele aqui enquanto isso vamos dando explorada aqui não tem nada aqui também não essa porta aqui abre tem que pegar uma chave ou é só pelo outro lado fiquem espertos com o teto essa área tem os inimigos que ficam pendurados indo olha que... a fraqueza deles é dando perfurante mas tem uma sala que vai estar lotado disso aqui esses bichos eu vou enganar isso aqui em uma chave olha Chave do teatro de conferência, uniforme do estudante, a parte de cima a gente não vai conseguir explorar ainda, só depois. Não entre nessa porta agora, daqui a pouco eu entro nela. Aqui não tem nada. Uma exploração rapidinho. Aqui também não. Aqui. Aqui. Abriu a porta do chave do teatro de conferência. Aqui está lotado desses bichos, meu. Meu, aqui vocês vão se sentir confiantes, esquecem. Errei muito. Aqui é um ótimo lugar para formar aépolis de sangue, hein? Pensa. Aqui. 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 A arma está boa, está forte. Estou matando com um hit só. Algúrio de Brietas. É um item bom. Um item de caçador. Cadê? Restos da Verdade Arcana encontrados de Bergeroth. Use fantasmas, os invertebrados conhecidos como Algúrios dos Eminentes para invocar facilmente Brietas abandonadas. O encontro inicial marcou o começo de uma investigação sobre o cosmo de dentro do antigo labirinto e levou à fundação do couro. Boa. É essencial, tem que pegar. Faz parte das conquistas dos troféus. Então, aqui já era. Abriu uma porta, estava fechado. Acho que não esqueci de nenhuma porta. Vamos só confirmar. Eu acho que eu esqueci sim. Eu esqueci sim de uma porta. Vamos ver. Cadê? Cadê essa porta? Cadê? werden? Ah que estranho. Está faltando uma porta. Aqui Olha Cabo açafado Sai esperando a gente pegar os itens Mais conhecimento do louco Mais conhecimento do louco Ótimo Tem mais? Vou confirmar pra ver se ela... Opa, volta a porta Geleia vermelha É essencial pegar esse itens aqui É item de cálice É essencial Ele é justamente pra fazer o último cálice Pra enfrentar a rainha Materializado e usado Infantes natimodos De uma criatura de origem desconhecida Encontrada em algum canto do antigo labirinto E aí a gente vai pegar mais dois Acho que são quatro em total Hum, acho que eu me esqueci de mais nenhuma porta Mas é bom confirmar Aqui já passei Está aberto porque eu passei Nada Nada Opa, tem um bilhete aqui no fundo Opa, tem um bilhete aqui no fundo? Não É Item especial Admirável Que item é isso? Ó Não deixando nada para trás Fiz aqui o Pates Aranha É assunto pra depois E vamos conhecer a nossa próxima área E finalizar Eu não vou explorar essa área agora Acho que eu não estou forte o suficiente pra explorar ela É Pessoal É Só isso Os passos que eu estou escutando são da parte de cima Se tiver faltando alguma coisa Depois eu volto aqui Depois eu vou voltar pra cá de novo mesmo Fechou, agora vamos pra próxima área Essa área aqui Costuma rolar umas invasões Galera, eu gosto de invadir aqui, não sei porquê Fronteira do pesadelo Ganhei mais discernimento por descobrir essa área E vou voltar pro caçador Lembrando que tem que fazer isso aqui antes de enfrentar Aron Agora tem 40 de discernimento Já consigo enxergar as amígdalas Antes de enfrentar Aron Deixa eu ver se dá pra mudar alguma coisa aqui Isso aqui é bom Vou usar ele Será que eu vou deixar? Leva vigor Vou trocar Ataque viscerais Recupera HP Meu, gosto demais usar isso aqui É isso Acho que daqui não vou precisar por enquanto Acho que não tô esquecendo de mais nada E é isso aí Por hoje é só Amanhã a gente vai enfrentar um boss Que tem que enfrentar Antes de enfrentar Aron Depois não dá pra enfrentar ele E é um boss especial pra platinar o jogo Espero que vocês tenham gostado Forte abraço Falou E é nóis